Fazer desistir Mas quem vai afagar O selo que há em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me Zumbando da minha fé e até Tramam contra mim Querem pulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos Me fazer Mas quem vai afagar Mas quem vai afagar O selo que há em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai me impedir E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Declare Declare Eu tenho a marca da promessa Que ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho Mas quem vai afagar Mas quem vai afagar O selo que há em mim A marca da promessa A marca da promessa Que ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Eu sei que chegará minha vez Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Eu sei que chegará minha vez Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu creio Aleluia Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Aleluia 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 Eu tenho a marca da promessa Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai afagar O selo que há em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará A minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos Me fazer Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai me impedir E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará A minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Declare Eu tenho a marca da promessa Que ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará A minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Oh, eu creio O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará A minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Diante dos meus olhos Oh, eu creio Aleluia Eu tenho a marca da promessa Oh, aleluia Eu tenho a marca da promessa Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até Trangam contra mim Querem entulhar Meus poços Querem frustrar Meus sonhos E me vai